Então meus amigos, Segundona começa com a liberação da recompensa de agosto da PlayStation Plus referente ao GTA Online, possível jogo da Plus de novembro, arquiteto do PlayStation indica qual SSD vai usar no seu console pessoal, lançamentos do mês e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Então meu amigo, já vamos começar pelo resgate da recompensa de 1 milhão para o jogo GTA Online ofertado gratuitamente pela Rockstar. Você deve saber, mas caso quem não saiba, a Rockstar prometeu 1 milhão no dinheiro do jogo para todos os assinantes da PlayStation Plus desde o início do ano até o lançamento do GTA V para o PlayStation 5 que vai acontecer dia 11 de novembro. Então todo início de mês, se você for assinante da PlayStation Plus, você tem direito a fazer esse resgate. Aí todos os meses eu estou trazendo aqui para relembrar vocês. Então se você é assinante da Plus, só vir e fazer o resgate. 1 milhão, dinheiro do jogo, 0 reais para quem tem a Plus. Se eu vou usar ou não é outra história, mas se eu tenho direito a resgatar eu não quero saber, cara. Eu vou lá e resgato. Aproveitando o tema GTA Online, meus amigos, o Anderson Paloc me lembrou de uma coisa bastante interessante. Obrigado Anderson, tamo junto. Seguinte, vocês lembram daquele evento lá em 2020 onde foi apresentado o PlayStation 5? Aquele que justamente começou a apresentação com o GTA V, que todo mundo achou que seria um GTA VI. Aquela trollada. Enfim, o que o Anderson lembrou é que justamente naquele evento, evento oficial da PlayStation, estava esta informação aqui. Donos de PlayStation 5 irão receber GTA Online gratuitamente no lançamento em 2021. E como eu disse para vocês, o lançamento de GTA V para a nova geração já tem data. E é dia 11 de novembro de 2021. Então é bem provável que em novembro um dos jogos da Plus, o de PS5, como está mostrando aqui, seja o GTA Online. E talvez ele seja vendido em stand-alone como Red Dead Redemption 2. Pode ser que no PS5 tenhamos essa opção. A única coisa que não está batendo é a data. Se você olhar no calendário, dia 11 de novembro de 2021 vai dar numa quinta-feira. E a gente sabe que os jogos da Plus geralmente são liberados na primeira terça-feira do mês, que daria dia 2 de novembro. Mas a PlayStation já liberou os jogos da Plus um pouco depois. Já teve meses que ela liberou, por exemplo, um jogo no início e depois lá no meio do mês ela libera o outro. Já aconteceu isso antes. Então, cara, bem lembrado, é muito provável que seja isso mesmo. GTA Online para donos de PS5 em novembro pela Plus. E na semana passada eu trouxe para vocês a informação sobre a atualização do PlayStation 5, que ainda está em beta, que permite a instalação de SSDs NVMe no console, ou seja, a expansão do armazenamento interno. Várias marcas já aproveitaram esse hype e já se pronunciaram falando que os SSDs delas são 100% compatíveis com o PlayStation 5. Mas uma coisa interessante é que o Mark Cerny, o arquiteto-chefe da PlayStation, o cara que projetou o console, tweetou qual modelo de SSD ele vai usar no console pessoal dele. Você pode ver aí de fundo que é um WD Black SN850. Então esse aí é o modelo que o arquiteto do PlayStation vai usar no dele. Que propaganda, hein, chefe? 70 mil. Só por curiosidade, eu procurei aqui na Amazon e a gente já encontra esse modelo. Olha aqui, ó. WD Black 500GB SN850. Velocidade que ele atinge até 7.000 MB por segundo. O requisito mínimo do PlayStation 5 é 5.500. Então esse aqui tem performance até mesmo superior. Preços no Brasil, a Amazon Brasil. 500GB, 1.182 MB e o de 1 TB, 2.060 MB. Lembrando que no próprio site da PlayStation ela recomenda o uso de um dissipador. E esse aqui, pelo jeito, não vem com dissipador. Então seria interessante às vezes pegar um dissipador pra colocar ali. Mas tem que tomar cuidado com a espessura, porque tem que caber no console, né? Mas tá aí. Esse é bruto. Hein? E ontem dia primeiro a PlayStation tweetou sobre os lançamentos do mês de agosto. Esse mês tem uma pouca quantidade de jogos, mas tem alguns destaques ali. Vamos lá. Tem a legenda ali embaixo, né? PS5 e PS4. Dia 13 de agosto chega Rades. Esse jogo antes era exclusivo do PC e Nintendo Switch. Agora vai sair tanto pra Xbox como para PlayStation. Made in the NFL 22 chega no dia 17 de agosto. Goal of Tsushima, versão do diretor, chega dia 20 de agosto. Rims Racing chega no dia 19 de agosto. Aliens Fireteam Elite chega no dia 24 de agosto. Kings Bout 2, dia 24 de agosto. E Kiwi chega dia 31 de agosto. Kiwi... O destaque, na minha opinião, e como está na imagem aí, é a versão do diretor de Goal of Tsushima. Querendo demais jogar essa DLC, pois eu gostei bastante do jogo. E a Tim Assobi, desenvolvedora de jogos como Astro Playroom, Astro Bot, atualizou seu site indicando que eles estão trabalhando em um novo título. Em suma, tá aqui, ó. No momento, estamos trabalhando arduamente em nosso jogo mais ambicioso de todos os tempos. Cara, quem jogou o Astro Playroom no PlayStation 5, jogou o Astro Bot, sabe a qualidade dos jogos desse estúdio, cara. Eu creio que quase todo mundo que comprou o console foi o primeiro game a zerar no PS5. E sabe que não é somente uma demonstração. O jogo realmente é muito bom. Então, se agora eles estão trabalhando no projeto mais ambicioso, o que vem aí? Será que é para o novo PSVR? Agora, pessoal, muita gente me mandou mensagem para comentar sobre o possível adiamento de Horizon Forbidden West. Seguinte, no momento que eu estou gravando, ainda não é oficial. Então, se trata de rumor. A Sony não se pronunciou sobre isso. Então, por este motivo, eu ainda não havia trazido essa informação aqui. Mas seguinte, de onde surgiu isso? Primeiro, foi comentado pelo repórter Jeff Gruber. Ele disse em um podcast que fontes disseram para ele que a Sony estava indecisa, mas provavelmente iria adiar o jogo para 2022. Aí, na sexta-feira, o jornalista Jason Schreier, bastante famoso por ter informações privilegiadas da indústria, afirmou categoricamente que o jogo será adiado para 2022. Segundo ele, uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o jogo vai sair no primeiro trimestre de 2022. O jogo ainda não tinha data, somente que sairia em 2021. E naquela sessão de perguntas e respostas do Hellman Rust, ele falou que esperava que fosse lançado em 2021. Então, seguinte, mais uma vez. A Sony, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não confirmou. Mas ninguém melhor do que a empresa para saber se já está pronto para ser lançado ou não. Se eles resolveram tomar essa decisão, é porque motivos tem. Então, cara, ninguém gosta de adiamento, mas se é necessário que adie, só lance quando o jogo estiver realmente pronto. Vamos ver se nas próximas horas ou nos próximos dias a gente tem alguma nota oficial sobre o assunto. Comenta aqui embaixo sua opinião. Não posso comentar nada. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri